Fala galera, Presença Gamer na área, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, rapaziada, vou trazer aí mais um ataque de guerra, né, que aqui é o canal do PT, é o canal do Presença Gamer, né, meu brother? Você quer aprender a atacar na guerra, você tá no canal certo, eu vou trazer um ataque aí, quem atacou foi o Lord Kurt, né, ele é do clã XX Carniça XX, ele é o co-líder, né, mano? Ele é um co-líder aqui, cadê ele? Aqui, ó, ele é o número 8, é um CV12 de respeito, um menino norte, tem a rainha level 53, rei level 38 e grande guardião level 20. Ele tem nada, nada, 1598 estrelas de guerra, será que o menino é PTzeiro? Tá aí a tag dele, eu vou deixar a tag da vila dele na descrição do vídeo aí, mano. Ele falou que tá solteiro, quem quiser adiciona ele lá pra trocar uma ideia, se você for aí um CV11 bem upado, a rapaziadinha tá aceitando apenas CV11 aqui no clã, por causa desse evento aí, né, de guerra de clã. Então, se você for um CV11 de respeito, gente fina, que sabe atacar, você vai ser bem-vindo aí no clã Carniça XX, né, mano? Vamos dar uma olhadinha aqui no clã, mano? Vamos dar um salve também pra rapaziada do clã XX, Carniça XX, né, meu brother? Alan, salve, salve, Lord Will, Rambo, Jair, salve, salve, Messias, é nóis, meu brother. Elinho 2, Pantaro, né, é o ratinho gordinho, eu acho, eu acredito que ele colocou esse nome aí pelo desenho, né? O Lord Kurt, aí tem o Ferg, Lord Mengos, FBO, Canhão FBO, salve, salve. Vamos dar um salve aí também pro líder do clã, né, F Simão, salve, salve, meu brother. Rapaziada, o clã só tem gente fina, mano, é um dos clãs que, cara, não é à toa que eu tô nesse clã aqui já tem mais de um mês, mano, nós fez os jogos de clã aí, pontuação absurda, mais de 120 mil pontos, o clã aqui tá firme, mano, se você é aquele cara firmeza, cola que só vai dar nóis, tiozão. A gente ganhou aí cinco guerras seguidas, né, estamos na sexta guerra aqui contra o Chinas e vamos ver aí o ataque do Lord Kurt que foi na última guerra, né, mano? Ele era a casa 3 aqui, ele atacou a casa 5, né, vamos ver aqui, clicar em replay, né, vamos dar uma olhadinha. Olha só o CV-12 que ele atacou, velho, dá uma olhada nessa vila, Torre Inferno, level 6, artilharia águia, level 3, é uma vila muito pesada, cara. Torres Arqueiras, level 16, anti-aéreo, tá gigante, parecendo uma biluga da cabeça parelo, cogumelo. É nóis, meu brother. Vamos ver aqui qual tropa ele usou pra estar efetuando o PT nesse CV-12 aqui, né, rapaziada? Se vocês virem esse layout aí já vão saber como é que dá PT nesse CV-12. Vamos lá, ele usou 4 barrios de esqueleto, né, essa tropa que é do evento que está tendo de Halloween, né, eu acredito, se ela não ficar permanente aí, não sei, vai que fica, né? É, 10 balões, 7 dragões elétricos, no castelo de clã ele pegou lançadores, rei, rainha, grande guardião, ele fez 3 fúrias, 4 feitiços de gelo, 1 veneno e no castelo de clã ele pegou fúria. Então vamos lá, vamos ver como é que ele começou esse ataque, ele começou aí jogando os 4 barrios de esqueleto, 2 em cada torre arqueira, dá uma olhada nisso aí, velho. Olha a destruição que esses barrios de esqueleto tá tendo, velho, ele leva muito. Ó, o vídeo não foi acelerado, cara, eu tô até pausando, sumiu as torres arqueira level 16, cara, é muito roubado. Então aproveita essa tropa aí, né, que é a tropa do evento de Halloween, pra tá atacando, mano, na guerra, que ela tá roubada demais, velho. Sem falar a quantidade de construção que essas caveirinhas ainda vão levar, né, fi? Se tivesse um golemzinho ali, cara, faz o estrago. Levou aí nada, nada, 6... Sete construções, mano, é muita construção que essas caveirinhas que sobram leva, né. Soltou um dragão elétrico aqui nessa construção que tem, né, na fábrica de feitiços. O dragãozinho deu um tiro ali que levou meio mundo, velho. Soltou o carrinho, em seguida ele jogou a rainha, o rei e o grande guardião muito rápido. O carrinho ali já quebrou a primeira camada de muro, ele jogou um gelo na Torre Inferno, dá um liga, velho. A Torre Inferno não destruiu o carrinho. Levou um antiaéreo com a rainha. O carrinho foi lá no miolo da vila, chamou a tropa do castelo de clã, ele usou a skill do grande guardião. Jogou uma fúria ali pra tropa do castelo de clã que vai sair, quebrar alguma coisa, né, velho. Já destruiu ali um canhãozinho, usou a skill do rei. Olha a calma dele pra usar esse manto da rainha, velho. Usou o manto da rainha, matou o bebê dragão, lindamente. Ainda levou a rainha do cara, velho. Soltou um dragão aqui na direita, um na esquerda lá em cima. Jogou alguns balões. Olha a calma dele pra atacar, mano. O Lorde manja muito, velho. Parabéns aí por esse ataque nesse CV12. Jogou o resto dos dragões. Agora é só controlar nos feitiços, né. Usou uma fúria ali, já congelou o antiaéreo. Usou a segunda fúria. Dois dragões, foi lá no miolo da vila, usou um gelo pra congelar o castelo de clã. Usou o último gelo ali pra congelar a torre inferno. O dragãozinho foi direto lá na torre inferno, mano. E depois foi no último antiaéreo. Olha o tiro desses dragões level 3, cara. Leva muita construção, mano. É muito roubado, assim, né, cara. E tá lá o mininote. Ainda tem 4 dragões vivos. 3, 1 morreu. Olha o tiro desse dragão. Agora sobrou só 2 dragões. Ai, vai morrer, nego, velho. O dragão saiu vivo aqui, mano. Pra destruir o resto das construções. Sobrou só uma torre arqueira. O dragão ali ainda tem uma quantidade de vida boa. E tá lá o PT do Lorde Curte, mano. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal, senão vocês sabem, né, mano. Vai tomar surra de pau. Valeu, falou, é nóis. Até perto. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho